Olá, este é o Minuto AGU e o assunto hoje é a repactuação do Acordo da Bacia do Rio Doce, assinado nesta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. O novo acordo tem como objetivo reparar os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em 2015 na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Com o novo acordo, as empresas Vale, BHP e Samarco devem pagar mais 132 bilhões de reais ao poder público e às famílias. Os recursos serão investidos na recuperação ambiental, em infraestrutura e na reparação dos prejuízos causados às famílias atingidas pela tragédia. O acordo envolveu diferentes atores do poder público e a Advocacia Geral da União participou diretamente das negociações e coordenou as ações da União na repactuação do Acordo. O episódio entrou para a história como a maior catástrofe ambiental do país e ficou marcada como o maior rompimento do mundo envolvendo barragens de rejeitos de mineração. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e nossas redes sociais.